Tudo bem? Tudo bem? Obrigado! Maravilhoso, muito emocionante! Deus abençoe vocês! Obrigado, Deus! Amei! Amei! Essa aqui é a mãe da noiva! Simpaticíssima! Pai da noiva! Obrigado! Obrigado! Estou entrando na igreja! Está chovendo pra caramba! Está caindo o mundo aqui! Olha só essa chuva! Olha essa chuva! Vamos ter que aguardar aqui como é que nós vamos fazer! Ok? Obrigado, Deus! Obrigado pelas chuvas também!